Toda prótese de joelho é igual? Quem faz prótese de joelho pode praticar esporte? Quando a gente vai fazer uma prótese no joelho, é possível só trocar um pedacinho só do joelho e preservar o resto da articulação? Se você tem interesse nesse assunto, meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, também sou pós-graduado em medicina do esporte, e hoje vou falar dos principais mitos e verdades sobre a prótese total de joelho. Vamos lá? Então, antes de mais nada, é importante a gente falar da artrose, segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença mais prevalente na população, principalmente em pessoas acima de 60 anos, e os sinais e sintomas da artrose vão incluir dor, deformidade, inchaço, o joelho que não consegue dobrar, esticar, aumento das doenças clínicas, aumento do risco de infarto, aumento do risco de hipertensão, e a pessoa vai ficando cada vez mais confinada em casa. E o tratamento da artrose é muito bem documentado já pela literatura, a gente tem o tratamento não cirúrgico, que envolve fisioterapia, infiltrações no joelho, como por exemplo, cortisona, ácido hialurônico, outros produtos ortobiológicos que ainda estão em estudo, e a gente tem o tratamento cirúrgico, que envolve técnicas com ou sem a prótese. As técnicas sem a prótese, a gente tem, por exemplo, a artroscopia de joelho, a gente tem a subcondroplastia, a gente tem a osteotomia, e a prótese é reservada para as pessoas em estágio final, que é chamada de artrose grau 4, no qual a gente tem uma deformidade muito grande, dor incapacitante, uma dificuldade muito grande de prosseguir a vida, e ela é indicada para pessoas independente da idade. É a artrose grau 4 que determina a prótese total de joelho. O paciente ideal para a prótese total de joelho são mulheres acima de 60 e homens acima de 70. Isso por causa da durabilidade da prótese, que é um tema muito controverso. Mas quanto mais idoso, melhor para a gente fazer a cirurgia, que a gente sabe que o paciente mais jovem pode ter a soltura precoce. E a prótese nada mais é do que uma composição de titânio, cobalto e cromo, ela é uma liga metálica, ela é colocada no fêmur, na tíbia, e existe um espaçador chamado de polietileno. Então ele funciona como se fosse um amortecedor. Durante a cirurgia, a gente faz os cortes ósseos, a gente faz o realinhamento total, e a gente tem hoje as próteses de última geração, como por exemplo a prótese de base rotatória, no qual a gente consegue mimetizar 100% o movimento do joelho, ou próximo a 100%, e o paciente tem uma impressão de que o joelho não está tão travado, e teoricamente, segundo a literatura, pode prevenir uma soltura mais a longo prazo. Então vamos lá, vamos falar dos principais mitos e verdades sobre a prótese total de joelho. Primeira pergunta, a prótese é indicada apenas para pessoas idosas? Mito? A prótese é indicada para artrose grau 4, como eu falei anteriormente. Quando a gente tem uma destruição completa da articulação, então, por exemplo, pessoas mais jovens que sofreram algum acidente motociclístico, acidente de carro, foram operadas inúmeras vezes do joelho, perderam o menisco, ligamento cruzado anterior que não teve sucesso, e houve uma degeneração muito rápida dessa articulação. Pessoas com doenças autoimune, como por exemplo a artrite reumatóide, o lúpus, que tem uma destruição articular importante, independente da idade, quando a gente tem uma perda importante da função, e a gente vê que a pessoa está perdendo qualidade de vida, está indicada a prótese total de joelho. Segunda pergunta, toda artrose deve ser tratada exclusivamente pela prótese? Mito! Como eu falei anteriormente, a gente tem hoje cirurgias de preservação articular. São cirurgias na qual a gente trata a artrose, às vezes de tratamento definitivo, às vezes de tratamento mais paliativo. Então, por exemplo, uma artroscopia que eu faço num paciente para fazer uma limpeza articular e tirar os bicos de papagaio, olhando numa tela de raio-x e numa tela de artroscopia, eu consigo desbloquear esse joelho, fazer com que o paciente ganhe flexão e extensão, e isso a gente sabe que desacelera a evolução da doença. A gente tem, por exemplo, a subcondroplastia, que é uma técnica que a gente joga cimentinho biológico na área de hiperpressão óssea. A gente tem, por exemplo, a osteotomia, no qual a gente muda o eixo do joelho do paciente. Então, muitas vezes é, sim, possível a gente tratar a artrose de maneira cirúrgica, sem a prótese. Quarta pergunta. Na cirurgia de prótese, toda a articulação do joelho deve ser trocada. Isso é um mito. A gente tem hoje, por exemplo, a chamada prótese monocompartimental, ou prótese unicompartimental. Então, é possível da gente só trocar uma areazinha do joelho que está danificada, a gente preservar o resto do joelho, e, infelizmente, em alguns casos, lá na frente, é necessário a gente converter para prótese total. Quinta pergunta. Quem faz prótese total de joelho não pode praticar esporte, deve ficar em casa repousando para preservar a prótese. Isso é um grande mito. A gente sabe que quem faz a prótese de joelho tem que praticar esporte. Esse esporte tem que ser prescrito tanto pelo médico quanto pelo treinador para ter impacto direto nas comorbidades, como a pressão alta, diabetes, obesidade, depressão. E a gente sabe hoje que quem pratica esporte tem uma qualidade de óssea melhor e isso reduz o risco da soltura. Então, esportes de baixo impacto, como, por exemplo, natação, ciclismo, musculação, alguns tipos de ginástica, caminhada, trilha, é muito indicado para quem tem prótese. Então, se você fez prótese total de joelho, converse com o seu médico, converse com o treinador experiente para que seja prescrito atividade física. Sexta questão. Toda prótese total de joelho dura no máximo 10 anos. Isso é um grande mito. A gente sabe hoje, pela literatura, que a maioria das próteses duram de 20 a 30 anos, desde que sejam bem realizadas, cirurgião experiente, bem reabilitadas e fortalecidas por treinadores experientes. Tem entrado agora no hall da NS as próteses de última geração, como, por exemplo, a prótese de base rotatória, que mimetiza o movimento do joelho, que, em tese, previne uma soltura precoce, apesar da gente carecer de um pouco mais de estudos, e a prótese customizada. Então, essa prótese customizada, antes do paciente ser operado, é realizada uma tomografia computadorizada, e essa prótese é confeccionada por impressora 3D, exatamente no tamanho do joelho do paciente. Então, também, em tese, reduziria o risco de uma soltura precoce. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você tem interesse em assuntos éticos, fica à vontade para se inscrever aqui no meu canal. Hoje é um dos maiores canais de ortopedia aqui do YouTube. Se você tem interesse nesse assunto artrose, prótese, tratamento, entra lá na Google e digita Dr. Adriano Leonardi, artrose de joelho. Se ficou alguma dúvida e você gostaria de comentar, de fazer alguma pergunta sobre esse assunto, fica à vontade para dissertar aqui embaixo. Se você tem interesse no meu dia a dia, em rotina médica, de centro cirúrgico, de casos clínicos, me siga nas redes sociais. Se você tem sugestões de temas, fica à vontade para dissertar. Curte esse vídeo, compartilha com os amigos, com pessoas que estão precisando e até o próximo vídeo.